O Bill Walker, chegou a bola pro Nibir! Penseu! Apliçou! Ela te lavou porque ela tinha jacuzão Eu amo a balde, ela vai na trave e na volta Big 4, meu Deus, que defesa! Eu pego essa merda e te furo com a Big Ela me chamando pra fuder, eu falo Vai, 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 vai Que a branca estranha apareceu naquela Ela me chamando pra fuder